Ele é o Cielo Em a terra com o sol e as estrelas Em o céu e a terra com a luz e as estrelas Sinto a fogo dentro, dentro Sinto a fogo, aqui te encuentro Sinto a fogo dentro, dentro Sinto a fogo, aqui te encuentro Pachamama, neste fuego Pachamama, aqui te encuentro Pachamama, neste fuego Pachamama, aqui te encuentro Vuela, vuela, aguilita Vuela, vuela con dorcito Vuela libre por nosotros Cuida, mira, tudo, tudo Sinto a fuego dentro, dentro Sinto a fuego aqui te encontro Sinto a fuego dentro, dentro Sinto a fuego aqui te encontro Pachamama neste fuego Pachamama aqui te encontro Pachamama neste fuego Pachamama aqui te encontro Derno cielo na terra Con o sol e as estrelas Derno cielo na terra A luna e as estrelas Sinto o fogo dentro e dentro Sinto o fogo aqui te encontro Sinto o fogo dentro e dentro Sinto o fogo aqui te encontro Pachamamanas de fuego Pachamama aqui te encontro Pachamamanas de fuego Pachamama aqui te encontro Vuela, vuela, aguilita Vuela, vuela, condorcito Vuelan libres por nosotros Cuidan, miran todo, todo Sinto o fogo dentro e dentro Sinto o fogo aqui te encontro Sinto o fogo dentro e dentro Sinto o fogo aqui te encontro Pachamamanas de fuego Pachamama aqui te encontro Pachamamanas de fuego Pachamaman aqui te encontro Pachamamanas de fuego Pachamamanas de fuego